Alô minha galera de Pedrão e região, convido vocês pra vim participar junto com a gente do Melhor Arrastão, é o Arrastão do Prata. Não fique de fora dessa, vem com a gente curtir, se divertir, dançar muito forró. Vou pro Arrastão do Prata, tem forró, tem alegria, tem muita gente bonita pra gente forrózear. Isso sim é São João, isso só tem em Pedrão e já virou, foi tradição. Arrastão do Prata, esse é do Lula Prata. Arrastão do Prata é o melhor da região.